O grave acidente de trânsito aconteceu no cruzamento da rua Barão de Melgaço com a Avenida Salvador. A nossa equipe de reportagem está aqui no bairro Planalto, na rua Barão de Melgaço, para registrar mais um acidente de trânsito aqui no município de Rolim de Moura, envolvendo esse veículo aqui, um Siena Prata e também uma motocicleta, que está logo aqui à frente, que você vai acompanhar nas imagens. De acordo com as informações da Polícia Militar, que está aqui também no local, esse veículo, ele seguia aqui pela rua Barão de Melgaço e entrou ao cemitério. Ao fazer a conversão aqui para adentrar, ele acabou se chocando contra a motocicleta. O impacto foi tão grande que a motocicleta acabou parando aqui neste local e praticamente destruída. A gente não tem informações ainda de como está o motociclista e também o condutor do carro. O corpo de bombeiro já esteve no local e encaminhou as vítimas para o hospital municipal. Agora a Polícia Militar permanece no local, aguardando a chegada da perícia criminal. O motociclista foi identificado como Leonardo Vinícius. Ele foi arremessado por alguns metros à frente do local da colisão. O corpo de bombeiros foi acionado, prestou atendimento ao motociclista. E segundo os militares, ele sofreu fraturas expostas nas duas pernas. A motorista do veículo foi identificada como Ivete Maria, não se feriu e aguardou no local a chegada da Polícia Militar.